Olá gente, meu muito bom dia Mário Gasparente chegando aqui mais uma vez Diretamente da nossa Irescê na Bahia Aqui é só chuva, viu? Toda a nossa região, desde ontem A tarde, que Irescê não para de chover Na verdade já tem muitos dias, né? Mas de ontem pra cá, invernou Véspera de Natal Irescê, muita água Mesmo assim, todo mundo aí fazendo suas compras Afinal, hoje é o último dia de fazer as compras Pra presentear os seus entes queridos As lojas aí esperando aí o cliente Eu também estou por aqui tentando Achar um estacionamento aí pra fazer as compras aí Pro pessoal, pra família Aproveitando aí, desejando desde já Um feliz Natal e um próspero ano novo Pra todos os meus inscritos E pra aqueles também que não estão inscritos Aquele meu feliz Natal Tenham todos um ano novo com muita saúde Muita prosperidade E muita paz Aqueles que vão chegar Sinta-se abraçado E o Natal de todos vocês aí que me acompanham Aqueles que estão assistindo esse vídeo Que o Natal seja maravilhoso Com a família, com fraternidade Com paz, amor e carinho E um ano novo também Muita paz, tranquilidade Saúde principalmente E vamos juntos nessa caminhada aí Pedindo a você que ainda não está inscrito no meu canal Se inscreva, dê aquele like E ative o sininho de notificação Estou sempre por aqui Levando até vocês aí Novidades da nossa IRC Aqui na nossa Bahia Véspera de Natal E o trânsito de IRC Daquele jeito, viu gente Olha aí O comércio fica um pouco fraco aí Porque Muita gente não gosta de sair de casa Quando está chovendo Mas quem pode sair está aqui Difícil encontrar aqui um Estacionamento Devido A véspera Do Natal Você pode estar vendo aí Mesmo aí com Com a Soma Parque Que organiza aqui o nosso trânsito Comprei uma taxazinha aí Mesmo organizando Organizado Difícil de achar uma vaga Mas nós estamos por aqui Levando aí atualizações aqui Como é que anda a nossa IRC Neste sabadão Dia 24 De dezembro Véspera de Natal Muita chuva Na nossa região Graças a nosso bom Deus Meus colegas aí Muito bom de taxista Aqueles que tem a roupa de chuva aí Jogando duro aí Trabalhando Eu não gosto de trabalhar Quando está chovendo Gosto de curtir a chuva Ou dentro de casa Ou Andando aí Tô na voltinha No meu golzinho G4 Afinal a gente passa o ano Todinho trabalhando Nada mais justo Do que passar A festa do Natal E o Natal Com a família E com os amigos Por isso eu estou por aqui No meu golzinho Levando aí Como anda a nossa IRC Na féspera do Natal Tô tentando aqui Encontrar um estacionamento Não trouxe o meu guarda-chuva Mas tem aquilo que dizer Quem está na chuva É pra se molhar E nós vamos lá Procurar aqui uma loja Pra fazer umas compras Mas o trânsito aqui De ir a ser Simplesmente Puxado Viu? Vocês podem estar vendo aí Acompanhando comigo aí Trânsito bastante complicado Viu? Os comércios aí Esperando aí o cliente O pessoal aí Que está no Conceição Brimbo Gente É o pessoal de soma par É o aí que Cobra a taxa aí De quem para Aí no estacionamento Você tem direito De ficar uma hora Até duas horas Depois tem que girar o carro Pra não pagar dobrado É o poder público aí Tentando organizar O trânsito de IRC Que antes aí O pessoal parava o carro No estacionamento Ficava o dia todo Hoje não Hoje O pessoal tem que circular Pra poder dar vaga Pra outra pessoa O poder público Jogou duro aí Aqui moto uma hora Você paga um real E carro Uma hora 2,80 É a taxa aí Do soma parque Aqui de IRC Veio pra ver Se organiza o trânsito De IRC Passando aí Mostrando aí Como é que está Nosso IRC Debaixo Mais uma vez De muita chuva Nosso IRC Promete aí Uma safra recorde Na toda região Muito feijão Muito feijão Que há muitos anos Não se dava aqui Na nossa região Estava voltando a produzir E milho Milho Tem uns Não vou dizer certeza Que só quem sabe é Deus Mas tudo está caminhando aí Pra ser uma safra recorde De milho Junto com o milho Com a mamona Vem Junto com o milho Com o feijão Aí vem a mamona também Vem os produtos De irrigações Aqui na nossa região Tem muita irrigação Uns anos que vinha ruim aí Muitos agricultores Opinaram por irrigação É o forte aqui Na nossa região agora Aqui do lado Aqui é o nosso Shopping Logos Jogando duro aí Aqui na nossa cidade Realmente aí Nosso trânsito Complicadíssimo Viu? E os motoqueiros Colega meu aí Jogando duro aí Quem gosta de trabalhar Que tem suas roupas de chuva Tá aí Jogando duro aí Nos seus trabalhos E eu estou por aqui Trabalhando Mas de outra forma Levanta aí Pra quem me segue Pra aqueles que vão chegar Novidades Da minha Da nossa IDC Tentando chegar lá Canal monetizado Há muito tempo E estamos por aqui Tentando vencer aqui Nesse YouTube Que não é fácil não Viu gente? Por isso que eu peço aí A força de vocês Assista meus vídeos aí Do começo até o fim Assista Os anúncios do vídeo Que é isso aí Que fortalece O nosso canal Mostro pra vocês aqui Um pouquinho do interior Do meu Gol G4 Acabei de abastecer ali O meu Gol Tá cheio Muita água Lugar muito bonito Tem um vídeo no canal aí Postado no ano passado Estarei de volta lá Amanhã Se Deus assim nos permitir Se não Aí abriu Nós estamos aí Mas Sinceramente Tá complicado De hoje Se não Vai fechar de novo Eu não vou conseguir passar É assim mesmo Festa de Natal É assim De todo o Brasil De todo o mundo Olha O sinal já fechou Complicado mesmo Estamos chegando aqui Na praça do Banco do Brasil A empresa ali Com alguns colegas trabalhando O Moto Tag Center Ali à frente É o nosso Banco do Brasil Gente É isso aí Uma passadinha aqui Rápida Pra mostrar pra vocês Como está a nossa IDC No dia da venta do Natal Vou Vou ficar por aqui Porque está difícil Fazer o vídeo aqui Com esse trânsito complicado Vou tentar achar Um estacionamento aqui E ficar por aqui É isso aí Vocês que me acompanharam Até aqui Aquele meu muito obrigado Feliz Natal Pra todos vocês Muita paz Muito dinheiro no bolso E principalmente Muita saúde Valeu Obrigado pra você Que me acompanha Aqueles que vão chegar E um feliz 2023 Pra todos Aquele meu grande abraço Fiquem todos Com o nosso maravilhoso Deus Valeu 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 Tchau 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 Tchau